Olá a todos! Mais uma vez viemos lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e salvar todos na sua biblioteca. Nesse mês de setembro tivemos mais de mil reais em assets de altíssima qualidade. Vamos dar uma olhada no que a Epic disponibilizou dessa vez. Lembrando que todo o conteúdo está compatível para as duas versões da Engine. Primeiro temos o City Environment Mega Pack. Esse pack na verdade é 3 em 1 e traz 3 cenários prontos com assets bem diversificados. São no total 624 meshes com colisão pronta e tudo. Além disso são mais de 500 materiais e mais de mil texturas para aproveitar. Os 3 environments são respectivamente um ambiente urbano no estilo japonês, uma favela no Brasil com quadra de futebol e um menos específico no estilo Middle East. Além disso o asset tem pack modulares, assim você pode misturar todos eles e montar o seu próprio ambiente original. Em seguida temos o Countryside, Windmills e Barents. Aqui temos uma cena tranquila com um celeiro extremamente modular e um moinho de vento que você pode reutilizar. Inclui também elementos separados como tábuas, pilares, batentes, portas e muito mais. A maioria dos modelos tem alguns materiais alteráveis para melhor variação e em ambos os níveis de demonstração diurno e noturno estão incluídos. O ambiente suporta até 4K e tem quase 200 meshes, além de mais algumas centenas de materiais e texturas. O próximo é o Dynamic Volumetric Sky. Ele é um ótimo asset do tipo Blueprint. O Dynamic Volumetric Sky é um sistema de céus, nuvens e tempo totalmente otimizado e fácil de usar com muitos recursos. O Volumetric Cloud é bastante otimizado e é classificado em profundidade para que você possa voar através ou em cima dele. E não só limitado, você tem total controle sobre as nuvens, desde a visualização até o desempenho. O céu é completamente volumétrico, assim como as nuvens e afeta todo o seu mapa. Ou seja, o sistema Sky é suportado pelo Volumetric Cloud, ciclo dia e noite, tempo dinâmico, funções de materiais de ambiente dinâmico, vento dinâmico e também fases da lua. E é compatível também com a realidade virtual. Em seguida temos o Flexible Combat System. Esse é sem dúvida um dos mais completos assets dessa edição. Essa versão que está grátis é basicamente uma versão básica do pacote original, que inclusive tem um preço bem considerável. A vantagem, no entanto, é que esse pack é mais amigável para iniciantes. E mesmo assim, ainda é recheado de features como um sistema de target, combos, câmera que usa em slow motion, sistema furtivo, bots e um monte de outras coisas. No projeto tem 33 animações de locomoção com 8 brand spaces e mais de 50 animações de combate, totalizando 89 animações de qualidade profissional. Além disso, tem dezenas de blueprints ótimos para estudos e reutilização, como Active Components, Blueprints Interfaces, Widgets, Armas e Behavior Trees. E no último item grátis da lista temos o Scan Labs Interior Volume. Pelo visto, eles continuam colocando todo mês um pack do tipo Archivist, visto que é uma área que está crescendo muito dentro da engine. Desta vez, de graça, você receberá mais de 100 livros exclusivos e algumas pilhas de livros. 3 combinações diferentes de sofás, 4 frutas digitalizadas em um prato de frutas e muitos outros itens decorativos digitalizados. Um sistema de parede também está incluído, o que enrijecerá sua configuração interior. Cada objeto é testado em diferentes cenários de iluminações. As configurações de luz estática, estacionada e ou móvel funcionarão sem problemas para atingir uma cena real e otimizada. E para finalizar, temos o Stylized Asian Village. Eles também continuam com a tradição de tornar mais um pack permanentemente de graça na loja, e dessa vez é outro ambiente que de cara me lembrou algum mapa de Overwatch. O pack contém um pequeno conjunto para criar uma aldeia asiática estilizada. Ele é modular e contém 200 mechas de construção, com mais algumas árvores, água, céu e outros objetos. E é isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!